Ocorreu um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma motoneta na Avenida Espírito Santo, bairro São Cristóvão, em Rolim de Moura. A condutora da motocicleta trafegava pela Avenida Espírito Santo, sentido Avenida Norte e Sul, enquanto que a outra condutora no sentido oposto, e acabaram se chocando, e as duas pessoas ficaram feridas. As duas motociclistas sofreram uma queda. A condutora da POP100 fraturou o punho esquerdo. Já a outra envolvida no acidente teve escoriações pelo corpo e machucou o joelho. As duas vítimas foram encaminhadas por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA. A ocorrência foi registrada por uma guarnição da Polícia Militar. A Polícia Técnico-Científica também esteve no local para realizar os trabalhos periciais.